Fala galera, se bem-vindo a mais um vídeo do canal de Produções, olha aqui o cabelão, tudo bugado, e hoje tá mais bugado ainda, se liga. Bom galera, vamos reagir aqui a esse vídeo, eu nem sabia que esse vídeo existia, é um meme gringo, né, que hoje eu conheci pelas últimas pequenas memes, né, hoje é esse dia aqui, ó, vocês estão vendo, né, é, então, o que é que é hoje? Esqueci inglês. Bom, hoje é terça-feira, né, duro, gente, sempre tem um branco, mano, bom, hoje é no Feb September, né, e às 6 horas, eu conheci hoje, né, nessa terça-feira, dia, dia 10, conheci esse meme bem legal, e que não conheci por esse vídeo, né, esse vídeo aqui é o verdadeiro do canal dela, né, que ele chama Ali J, Ali J, é o canal dela verdadeiro, então ela postou esse vídeo aqui, acho que, pra viralizar, ou foi um vídeo mais pra zoeira, ela faz vídeo de make-up, né, é, maquiagem, e esse vídeo aqui, é uma montagem da Sun, da Soja Mãe Camines, e o mais legal, que eu peguei na garrafa d'água, e tava até com, tava com gás, porque tava evaporando a água, então aqui São Paulo tá bem quente, bom, vamos reagir aqui ao vídeo original, e vamos reagir ao vídeo do meme, né, vídeo do meme, no caso, foi onde eu conheci o meme, né, então esse aqui é o vídeo original, ela vai ensinar a maquiagem, e depois vai começar a tremer tudo, então dizem que, não sei onde foi não, cara, eu vi aí um, uns comentários por aí, uns vídeos, tem vários vídeos dela, né, mesmo vídeo, só que repostado, e simplesmente, eu tava mei nos comentários, não sei se foi no canal dela mesmo, que é esse vídeo aqui, ou foi em outro canal que repostou o vídeo, que comentaram que foi na, na Califórnia, né, que não foi nos Estados Unidos, não sei se é verdade ou não, mas vamos lá. Hi guys, it's Allie here today with your makeup call, once again, just remember to click subscribe on that little button down below to be able to watch all my fun videos, thanks guys, I really appreciate it. So today we're going to start off by doing a really pretty, just classic red lip, it's one of those elegant, sophisticated looks every girl should know how to do, it's just something fun you can do when you're going to go out on a night to town, kind of a classy, picture, I love you to go on for, just a few helpful hints before we start off, is once you're doing your makeup and your foundation, Bom, você pode ver que realmente ela tá fazendo vídeo comum, ela tava gravando vídeo normal, pá, e do nada eu preciso atrever tudo, então fica acompanhando aí, ela tava gravando normal, não tem saber de nada, eu percebo aqui o quadro, no canto, o abajur, tá tudo certinho no lugar, e nada tá preparado, né, né, pra um primor, no diazinho, então você pode ver que eu tô arrumado, pá, e fica olhando esse quadro aqui, ó, onde ela tá apontando ali, ó, aquela direção ali, é, o quadro, isso vai se cair, perceba ver esse, onde ela tá apontando ali a direção, é, o abajur vai cair, ela fica balançando, então você pode ver que é algo bem real, e você pode ver onde ela mora, é um local já preparado pra, onde tem ter remoto, essas coisas, então, só o quadro caiu na parede, mas o abajur não cai, mano, não caiu o abajur, aqui em casa cai, mas não caiu, e, poxa, você pode ver que tudo quase fica no lugar, então é o local que tem realmente essas coisas, ou, pode ser que tremou, assim, hoje é que ele tava balançando, não caiu as coisas, mas, eu acho que tá preparado, eu acredito, eu acho que, eu digo, seus cabelos estão passando por um pouco, e aí, isso deveria ter a cor base do seu face, faça certeza que você pode fazer uma iliminação leve se quiser, ou mesmo uma iliminação, coloque algumas corações naturais e neutras, vocês podem ver aqui, eu fiz alguns brancos e alguns outros, tipo, um pouco de branco, só para ter um pouco de cor ali, mas não muito, vamos começar com o cabelo azul, Bom, engraçado que vocês podem ver, engraçado assim né, vocês podem ver que ela vai passar o batom e não é que começa a tremer tudo, deixa eu ver, se fosse ela, sai aqui ó, poxa né, ela tá indo pra cá, então é aqui lá direito, caramba que confuso, então pode ver que o batom ele vai sair pra cá como fosse o Coringa, então você fica olhando aí que realmente, pegou a surpresa, eu acho que não foi algo combinado, porque ela podia até parar antes, mas realmente ela fica assustada, e ela começa a tremer as coisas né, e ela pensa que era um caminhão passando, eu acho, e ela pode ver que o negócio desliza e ela solta né, e começa a ficar olhando pro lado pro outro pra ver se nada cai em cima dela Ó, se liga, você já pode ouvir que o tremor já vem de outro local já, e já vai tremendo tudo né, não chegou no cômodo que já tava, mas ela tá tremendo na rua, ela tá tremendo no cômodo, só se liga Vou até usar esse fone, pra ter uma noção, vamo lá Ó, deixa eu ver, tá vendo Já veio de antes, e ela pegou de surpresa, porque até sujou ó Ó, pode ver que realmente não é uma montagem né, ou se for uma montagem é bem feito, mas não é uma montagem não, é real isso aí, com certeza Ó E perceba que realmente já tá assustada, aquela expressão, deixa eu ver se eu consigo pausar na hora Deixa eu ver Deixa eu ver Ela ainda não chegou, porque ela olha pro lado assim ó Você pode ver que ela tá com o olho meio pra baixo assim né ó Mais ou menos assim, como se tivesse realmente assustado e acabou assim Mais ou menos assim E a mina é bonita É, se for fazer, isso aí não sei se é stream não mano, se for stream Mas não é não Então você pode ver ó, o quadro caiu, atrás dela né, onde tá ali ó, o quadro caiu Pode ver que o abajur, realmente, ele não cai né, como se fosse algo já Certo, por causa de acontecer isso E você pode ver que a lâmpada, o abajur se mexe Caiu as coisas da prateleira E o vídeo acaba Você pode ver que ela realmente, até no final do vídeo Ela tá assustada e a respiração assustada Então é realmente Fogo tendo groso Opa, ferrado Sorry Vamos ver o vídeo do meme agora Então curto Bom, pra quem quiser ver o canal dela Desse vídeo aí ó É esse canal aqui ó AliJ Olha se eu for pra cá Aqui ó Tô vendo o canal dela Se chama AliJ E você pode ver realmente que ela Posta o vídeo aqui de É Tutorial né, de maquiagem Você pode ver aqui que o canal dela Realmente é de maquiagem, tutoriais E é tipo uma bloguinha né E pode ver que o último dela O último vídeo dela foi É Pode ver aqui ó É o Aquário né Que é o terremoto Você pode ver que aqui ele tá de capa É só na maquiagem Então esse é uma AliJ O canal dela Então É Vamos pro meme da Sam Que eu descobri No caso o meme né Tá aí Se você quiser passar Esse aqui ó É o canal dela verdadeiro Tá Quem quiser ver Ou ver como é que ela é Tá aí pra vocês Se chama AliJ Bom Aqui está O canal da Sam O canal da Sam É aquele mais maior Que tem Que tem vários né Esse é o maior O nome do vídeo Se chama Vem Moá Moá Né Ou Moá Moã Não sei Então ela tá de capa Aqui já né Com o dedinho assim E Vamos reagir O vídeo Do meme Que eu Que eu conheci O vídeo dela né Da AliJ Então vamos ver o meme Da AliJ Ou EleJ né Então vamos ver Como é que vai ser Aqui Esse meme aqui Dos novos Ele é o melhor meme Mano Esse meme aqui Dos novos É o melhor que tem Então vou beber água Aqui e vamos ver Não vou aproveitar E fazer um bagulho Vou encher a boca De água E vamos ver Se eu consigo segurar né Vamos ver se o meme Realmente é muito bom Eu dei risada já Porque o meme Não vai ser igual Primeira vez né Vamos lá Oh Oh In there In a few different times To kind of get a real deep color And I kind of go in here At the wall Quase morriu Então Aqui ó Esse é o meme Mano Mano Vou digaçar a cara dela Mano Assustado Mano 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 Não tem nem suposto de vídeo Agora Agora eu posso É o melhor mesmo Tipo E tá assarrando ali O bagulho Começa a tremer tudo Ligado Os caras não prestam Fico Deu muito certo Deu muito certo Mano Não mano Então esse foi o vídeo Galera Esse foi o vídeo Dela Desse meme Da lixo Mano Ação que eu quero fazer Os caras fazem Mano Mano Ficou certinho Então é isso aí Deixe seu like Se inscreva Tamo junto Sem nem que dia eu vou subir esse vídeo Você vai sair Segunda-feira Ou você vai sair Quarta-feira Não sei Valeu Comentário abaixo Se inscreve no canal Ou se inscreve no canal Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau